Uma nuvem cinzenta, espessa, pousou sobre o Supremo Tribunal Federal. Disse Jucá a Machado, Conversei ontem com alguns ministros do Supremo, no plural, voltando a Jucá. Os caras dizem, abre aspas, Oh, só tem condições de ir sem ela. Enquanto ela estiver ali, essa porra não vai parar nunca. Fecha aspas. Repetindo, enquanto ela, Dilma, estiver ali, essa porra não vai parar nunca. Fecha aspas. Essa porra é a Lava Jato. O Jucá falou em alguns ministros do Supremo, Se ele tivesse falado um ministro do Supremo, era mais fácil tentar adivinhar quem é. Mas ele falou alguns ministros do Supremo. Enquanto ela estiver lá, essa porra não vai parar nunca. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.